Como é que a gente enfrenta esse debate dos dois anos a direito de bandido, defende bandido? Eu tenho feito a seguinte coisa, a gente fala sobre isso há muitos anos, não vou ser delicado voltar a falar quantos anos, mas há muitos anos. Aí, na verdade é o seguinte, eu queria primeiro fazer uma provocação. Vamos definir então o que é bandido? Porque para saber se eu estou defendendo bandido, eu preciso entender essa categoria. O que é bandido? Bandido é claro que não cumpre a lei. Não cumpriu a lei, é bandido. Está combinado? Vocês têm certeza? Está combinado? Não cumpriu a lei, é bandido. Beleza? Combinado? Não é? O que é bandido? O que é incomum? O que é incomum? Entre essa lógica do bandido, não é? O bandido é todo mundo está preso. Não é? Que é uma das estupidez. Não é? Toda demência. Não. Bandido não está preso. O que é bandido? Então, o cara que passou um chacinho fundo, o cara que não pagou a operação de mentir, ser um cara que está preso pelo homicídio, o cara que está... O que é incomum dessas pessoas? Não é absolutamente nada. Absolutamente nada. Não é? O que é incomum, exemplo, dessas pessoas sociais cabral? Nada. Não é? Nada. O que é que define bandido, então? Que categoria é essa de bandido? Para me dizer, defensor de bandido, tem que me explicar que categoria é essa. Não é? Essa categoria só serve para definir quem é um outro. Quem é um outro? Não importa se cometer o crime ou se não cometer o crime. Ele vai cometer. Não é? É uma previsão óbvia. Porque ele está na categoria daqueles que eu sinto medo. E o medo é combustível da intolerância. Mas também é combustível da apatia. A raptura, o medo, é que é decisiva para que a gente possa tomar a cidade nas nossas mãos. Romper todas essas formas de medo. O medo da participação, o medo do outro e o medo de todos os olhados da tradição que fazem com que a gente enxergue o não necessariamente o óbvio. Enfim, para não deixar de falar, a luta pedagógica. Até o próximo ponto.